Olha um vídeo que me emocionou bastante hoje à tarde. Nós recebemos esse vídeo. Ludinha tem 34 anos de idade. Você vai ver o vídeo. 34 anos de idade. Povoado Água Boa, em Itapuranga. Se você acha, se você acha, que sabe o que é sofrimento, veja esse vídeo agora. Diga tudo o que você está sentindo. Converse, Lúcia, também, para eu mandar para filmar o vídeo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, não. Lúcia, fale também. Eu tenho sensinho para criar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, me acúdia, meu Deus. Diga que ela está sentindo tudo. Lúcia, vá lá. Pronto olha só para suprir vento, meu Deus, eu não aguento mais, não. Marjardinha, protege minha filha, Deus é que proteja você, minha filha. Marjardinha é muito poderoso, meu filho. Marjardinha, eu quero ajuda, me ajude, me ajude. Meu Deus, que nunca me falta esse espaço para tentar ajudar, através da TV Atalaia, tanta gente abandonada pelo poder público. Olha a Ludinha, a Dona Lúcia, da mãe, a senhora tentava confortar aí a filha. Eu vou amanhã pela manhã, podem me aguardar, vocês não pediram, pediram socorro. Eu vou amanhã pela manhã aí no povoado Água Boa, em Itapuranga, ajuda, e vou buscar localizar então o endereço de vocês e vou estar com vocês. Deus vai encaminhar a solução para o bem, tá? E solução mesmo, com fé em Deus. Não me deixem sem as suas orações.